Oi gente, eu vou mostrar pra vocês hoje, assim, eu vou fazer um vídeo rapidinho de como usar essas últimas versões do hacker do Emerson, tá? Que é o hacker do clubinho. É uma coisa básica por cima, assim, pra quem tá entrando agora no jogo e nunca usou o hacker. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o hacker. Como nós vamos fazer baixar o hacker? Lá no clubinho, no poste fixado aqui, ó, tem todas as versões do hacker. Então vocês vão aqui, ó, tá vendo? Clica no link pra baixar. Opa, esse aqui tá fora de... Clica pra baixar, vai abrir a página pra vocês baixarem. Ó. Daí vocês vão clicar em Download. Baixou? Daí vocês vêm aqui. Bom, vocês baixaram daí, tá? Baixou o hacker, daí vocês vêm aqui, ó, mostrar a pasta. Daí vai mostrar a pasta. Eu já tinha extraído aqui, ó. Daí vocês vão clicar com o botão direito em cima. E vão aqui, ó, extrair aqui, ó. Tá? Daí vai aparecer o hacker. Tá? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo. Vocês têm que abrir a fazenda. Abrem a fazenda. Abriu a fazenda, volto na pasta lá do hacker. Clicam nele. Tá? Depois vão clicar aqui em Browser. Vai aparecer o navegador que você... Que é onde tá a Berta fazendo. Tá? Como a minha tá no Cromer, tá... Apareceu o Cromer ali. Tá? Bom, a opção número 1 é a opção do... De multiplicar o dinheiro. Tá? As notas, ó. Eu tenho 127 notas. Ficou 1. Aguarda. Aí vem aqui. Só depois que ficou 1, tá, gente? Vem aqui. Se não tiver tudo grátis, porque às vezes não aparece que tá tudo grátis, tá? Se não tiver tudo grátis, vocês vêm aqui na ração, ó. E compram uma ração de uma nota. Porque daí vai tá em nota. Tá? Que geralmente é essa aqui, ó. Quando vocês comprarem, vocês vão ver que multiplicou. Ok? Essa aqui é a opção passar de nível com decorações. Eu não uso isso aqui. Tá? Eu não uso isso aqui. Eu não uso esse negócio de nível aqui. Eu não uso nem essa, nem isso aqui. Tá? Então, essas aqui eu não recomendo. Essas duas aqui, porque eu tive... Eu travei uma vez numa fazenda. Ainda bem que era fake. Porque eu fui subir de nível. Então, é melhor... Pra subir de nível, a melhor coisa que tem é eu fazer o código com o certificado de subida de nível. Que isso aí, com o tempo, lá no clubinho, quem não souber a pergunta, a gente ensina. Aqui é o ponto na fera, ó. Tá? Vocês vão habilitar. Ó. Cada vez que vocês colherem... Ó. Vou mostrar pra vocês como é que fica aqui. Cada vez que vocês colherem, olha aí, ó. Multiplica o valor da colheita, tá? Aqui é o pacote de água de fertilizante. Daí vocês habilitam aqui e pode comprar. Aqui também colher semente animais. Daí vocês vão ver aqui, ó. O que eu mais uso aqui é o dinheiro e esse aqui da cozinha. O que que é a cozinha? A cozinha é assim, ó. Faz uma receita. Vou mostrar aqui, ó. Esperar. Ó. Aqui pede pra fazer 35, né? Então, o que que eu... Com o hacker, vocês podem comprar também, ó. Tá vendo? Não precisa fazer receita. Mas como eu quero mostrar pra vocês a receita... Vocês viram que eu habilitei lá, né? Ó, tá faltando aqui o... O mirtilo. Então, eu posso comprar, ó. E vou fazer, ó. Olha lá, ó. A quantidade de... De coisa. Tá? Então, aí vai fazer 350 receitas. Aqui é remover rochas. Tá? Premiar animais, os campos são utilizados. Aqui é postar quando vocês querem postar pedido de ajuda. Em um minuto repete. E fita azul é pros animais. Que vocês querem que ele fique premiado com fita azul. Então, clica aqui que toda vez que vocês vão colher os animais, ele fica premiado. Também não aconselho. Na realidade, eu aconselho vocês a usar mais essas duas aqui, ó. Que é o dinheiro e a cozinha. Que eu acho que é o que mais se usa. E o troca de código. Tá? Eu ponho aqui os códigos que mais uso. Eu já deixo pronto aqui, ó. Que é do cavalo. Aqui é a subida de nível. Isso aqui, ó. É aqui que eu recomendo pra vocês fazerem a subida de nível. Então, quando vocês clicarem aqui, ó. Vai fazer aqui. Daí vocês vão dar... É aqui, ó. Tá? Vocês escolhem a opção. Clicam aqui. Não aqui. Aqui eu errei. Desculpa. Tá? Vai ficar ok. Daí o que vocês vão fazer? Vão no mercado e vão comprar esse sal aqui, ó. Então, vamos lá no mercado. Vamos ver o pacote de sal. Ó, tá vendo? Já mudou o nome, ó. Certificado de nível. Daí vocês vão comprando. Tá? E ele vai entrando com o certificado de nível. Tá? Daí vocês vão subir de nível. Quando vem pra cá, ó. Vem aqui. Daí vai tá o certificado de nível de você na fazenda. Daí é só... Ó. Eu aqui não tá habilitado porque eu já tô no meu nível máximo. Tá, gente? Mas daí qualquer coisa vocês pedem lá no cubinho. Que a gente ajuda. Ok? Então, é isso aí. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.